Givan, meu filho, você passou muito tempo em São Paulo mesmo Olha que planta de feijão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha Tu acha que isso vai dar o que, Givan? Você é agricultor mesmo, viu? Rapaz Por que tu não plantou um minho também pra nós ver quantos caroços tu era? Valeu, Givan, um abraço